Hoje eu quero deixar de tocar, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu não quero mais chorar, não vou ficar aqui sozinha Vou nos desmantelar, para nessa noite ficar linda Eu vou esquecer, com mal de amor, vou fazer a noite, ouvir e dançar Vê que eu não faço, também não vou, vai ficar louco no chão da noite Hoje eu quero deixar de tocar, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu quero deixar de tocar, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca Hoje eu vou deixar de ser tonta, viver a vida louca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL